Hoje recebemos o doutor Carlos Alberto Carmelo Júnior, ele que é promotor da Vara da Infância e Juventude Santos. Vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência na escola, né doutor? Como é que o senhor tem observado essa realidade? Olha, a diretriz da inclusão já existe já há algum tempo, mas talvez a gente não estivesse olhando para essa realidade com os olhos que a gente tinha que ter, porque existem muitas queixas de como é dada essa inclusão, então a gente entendeu que é necessário investigar com um pouco mais de profundidade como se dá a inclusão, especialmente de crianças e adolescentes nas escolas. Nós sabemos de escolas que fazem trabalhos excelentes e de outras que têm muito a caminhar ainda nessa ideia de inclusão. E como é que você tem observado isso? Os professores, eles estão preparados para estar atendendo a isso? Particularmente é uma opinião pessoal, eu acho que a legislação federal que disciplina a inclusão foi muito infeliz no que diz respeito à capacitação dos professores para lidarem com a inclusão de todos os professores, não apenas os professores das ditas escolas especiais, né? Mas eu acho assim, que existe realmente uma demanda muito grande para que exista essa capacitação. A gente vê casos em que os professores das escolas realmente não estão minimamente preparados para se encontrarem com um aluno diferente e isso vai totalmente contrário à ideia de inclusão. E é importante a gente falar que esse trabalho de inclusão é um trabalho, na verdade, em conjunto, né? Que vem da escola e também dentro de casa. Exatamente, eu acho que a inclusão, ela não se dá apenas na escola, ela se dá em toda a sociedade. Então, toda a sociedade tem que estar aberta à ideia de recepcionar uma pessoa que tem uma característica diferente. E isso perpassa pela escola, pela casa, enfim, por toda a sociedade. E na sua opinião, onde se encontram as principais resistências, né? Para se conseguir uma efetiva inclusão? Eu acho que ainda existe por parte da sociedade um preconceito, isso é inegável. E em segundo lugar, as pessoas não têm dimensão das possibilidades da inclusão. Eu costumo dizer que as escolas que efetivamente fazem inclusão, elas acabam propiciando ganhos, não apenas a criança que está sendo incluída, ou o adolescente que está sendo incluído, mas notadamente aos alunos que não têm deficiência, porque eles estão cada dia mais capacitados para lidarem com uma diferença e isso é fundamental no mundo de hoje. Atualmente, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da OAB de Santos vem realizando um trabalho que tem o seu apoio também, que é um trabalho feito em escolas particulares para verificar como é que está essa questão da inclusão, né? Como é que vem sendo realizado isso? Eu estou muito feliz com essa parceria que a gente está desenvolvendo com a OAB, porque, como um acordo, entendemos que haveria necessidade realmente de se olhar de forma mais específica para algumas questões que estão acontecendo nas escolas particulares. Não em todas, mas em algumas. Então, de repente, a gente fazer um levantamento do que vem acontecendo nas escolas, né? Conversando mesmo, e a ideia é também ouvir as escolas a respeito da inclusão, é o pontapé inicial para um diálogo que, na minha acepção, pode ser extremamente duradouro, né? Com vistas a gente cada vez efetuar melhor a inclusão. As escolas, elas podem se negar em fazer matrícula nessas crianças? Não. Hoje, até pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso não é permitido. As escolas têm que fazer a matrícula da criança com deficiência. Então, obrigado realmente a ter esse preparo, né? E também ter conhecimento da lei brasileira de inclusão. Sem dúvida. Eu acho que tanto mais informação se angariar nessa área, por parte dos profissionais que lidam com a educação, e ouso dizer, por toda a sociedade, mais rápido e mais efetiva será a ideia de inclusão. Então, se o Ministério Público tem como missão a defesa de valores democráticos, e se essa missão também é compartilhada pela OAB, eu entendo de toda a conveniência que essas instituições estejam irmanadas também nessa luta pela inclusão. E qual que é o resultado, então, desse trabalho desenvolvido com a Comissão? Olha, nós estamos numa fase de levantamento de informações, o diálogo com as escolas tem sido profícuo, tem sido enriquecedor, para demonstrar o que já é feito e o que pode ainda ser feito. Quissá, talvez, no futuro, a gente faça uma grande audiência pública, convidando as escolas para debater esse tema, para a gente, eventualmente, sugerir caminhos tendentes a melhorar cada vez mais a situação das crianças que devem ser incluídas e das outras crianças também. É um trabalho que tende a crescer, né? Sem dúvida. Tá certo, então, doutor. Obrigada aí pela entrevista. Muito obrigado, foi um prazer.